Mateus, capítulo 13 Instantes depois, Jesus deixou a casa e assentou-se à beira da praia. Não demorou muito e uma multidão ajuntou-se à sua volta, obrigando-o a entrar num barco. Usando o barco como púlpito, contou uma história ao povo. O que vocês acham? Um agricultor estava semeando. Enquanto fazesse o trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e as aves as comeram. Outras caíram no meio dos pedregulhos. Brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Por fim, algumas, porém, caíram em boa terra e produziram uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês estão entendendo? Os discípulos perguntaram, Por que contar histórias? Ele respondeu, Vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus. Conhecem as suas verdades, mas nem todos tiveram esse privilégio. Quando alguém tem o coração preparado, a compreensão real. Mas se não houver receptividade no coração, logo desaparece. Por isso, conto histórias. Meu objetivo é criar disposição, levar o povo a receber a mensagem. Nas condições em que se encontram, eles ficarão ouvindo até o dia do juízo e não entenderão nada. Vão ficar irritados por ouvir tanto e não entender coisa alguma. Que não se repita a previsão de Isaías. Seus ouvidos estão abertos, mas não entendem uma palavra. Seus olhos estão abertos, mas não veem nada. Esse povo é cabeça dura. Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter de escutar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver. E assim evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Vocês, no entanto, têm olhos abençoados por Deus. Olhos que veem e ouvidos abençoados por Deus. Ouvidos que ouvem. Muita gente, profetas e crentes humildes daria qualquer coisa para ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo. Mas nunca tiveram chance. Reflitam sobre a história do agricultor e as sementes. Quando alguém ouve as novas do reino e não se apropria delas, elas permanecem na superfície. Então vem um maligno e as arranca do coração do ouvinte. Essa é a semente que o agricultor espalhou pela estrada. A semente lançada nos pedregulhos corresponde àquele que ouve e instantaneamente recebe a mensagem com um grande entusiasmo. Mas a palavra não cria raízes. Assim, diante de alguma dificuldade ou quando passa emoção, a mensagem é esquecida e não sobra nada. A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquele que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais. A mensagem é sufocada e não sobra nada. A semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a acolhe. E a colheita supera todas as expectativas. Ele contou outra história. O reino de Deus é semelhante a um fazendeiro que plantou semente de boa qualidade em suas terras. Na mesma noite, enquanto os empregados dormiam, seu rival misturou sementes de ervas daninhas aos grãos de trigo e fugiu antes do amanhecer. Os primeiros brotos surgiram e o grão começou a crescer, mas a erva daninha também apareceu. Os lavradores perguntaram ao fazendeiro, Patrão, se o senhor plantou semente de boa qualidade, de onde veio a erva daninha? Ele respondeu, Algum inimigo fez isso. Devemos arrancar as ervas daninhas? Quiseram saber os lavradores. Ele respondeu, Não, pois se arrancarem as ervas daninhas, vocês vão arrancar o trigo também. Desde que cresçam juntos até a época da colheita, vão instruir os ceifeiros a arrancar as ervas daninhas e amarrá-las em fardos para o fogo e a juntar o trigo para guardá-lo no celeiro. Outra história. O reino de Deus é como a semente de mostarda plantada por um agricultor. É uma das menores sementes. Mas uma vez plantada, germina e cresce tanto que os pássaros fazem ninhos em seus ramos. Mais uma história. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães e fica esperando a massa crescer. Tudo o que Jesus fez naquele dia foi contar histórias. Uma longa tarde de histórias. Também foi o cumprimento de uma profecia. Abrirei minha boca e contarei histórias. Trarei a público coisas ocultas desde o primeiro dia da existência do mundo. Jesus dispensou o povo e foi para casa. Os discípulos então pediram. Explica-nos a história das ervas daninhas na lavoura. Ele explicou. O agricultor que tem a semente pura é o filho do homem. O campo é o mundo. As sementes verdadeiras são súditos do reino. As ervas daninhas são súditos do diabo. E o inimigo que as semeia é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. O desfecho da história. Os ceifeiros são os anjos. A cena em que as ervas daninhas são enfeixadas e queimadas faz parte do último ato. O filho do homem enviará seus anjos. Arrancará as ervas daninhas de seu reino e as jogará no lixo. Será o fim delas. Ainda tentarão reclamar com o céu. Mas ninguém as escutará. Ao mesmo tempo, as vidas prontas, santas e maduras irão adornar o reino do Pai. Vocês estão entendendo? O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo por muitos anos até ser acidentalmente encontrado por uma pessoa. Ela fica eufórica com a descoberta e vende tudo o que possui a fim de reunir a quantia necessária para comprar aquele campo. O reino de Deus também é como um comerciante de joias que busca as melhores pérolas. Um dia encontra a pérola perfeita e imediatamente vende tudo o que possui para comprá-la. O reino de Deus também é como uma rede de pesca lançada ao mar que apanha toda a espécie de peixes. Quando está cheia é puxada até a praia. Os peixes bons são recolhidos e guardados no tonel. Os que não estão bons são jogados fora. Assim será feito no desfecho da história. Os anjos virão, separarão os peixes ruins e os jogarão fora. Haverá muita reclamação e desespero, mas isso não vai fazer nenhuma diferença. Jesus perguntou, Vocês estão entendendo? Eles responderam, Sim. Ele acrescentou, Então vocês já devem ter notado que o aluno bem instruído no reino de Deus é como o proprietário de uma loja que tira da prateleira o que necessita, novo ou ousado, no momento em que precisa. Jesus terminou de contar essas histórias e partiu dali. Voltou para sua cidade e começou a ensinar na sinagoga. Os ouvintes ficaram impressionados. Ele é muito bom, comentavam. De onde vem tanta sabedoria, tanta capacidade? Perguntavam-se. Não demorou, porém, e já estavam falando mal dele. Ora, nós o conhecemos desde menino. É o filho do carpinteiro. Conhecemos sua mãe, Maria, e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Suas irmãs também vivem aqui. Quem ele pensa que é? E o desprezavam. Jesus observou. Um profeta só não é importante em sua terra e em sua família, nas ruas em que brincou quando criança. por causa da indiferença e da hostilidade deles, não fez muitos milagres ali. Mateus, capítulo 14. Nessa mesma época, Herodes, que governava a região, ficou sabendo das atividades de Jesus. Ele disse aos seus assessores, esse deve ser João, o batista, que voltou dos mortos. Por isso, é capaz de fazer milagres. Herodes havia mandado prender João, que foi acorrentado e lançado numa cela para aplacar a raiva de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Pois João havia irritado Herodes por denunciar o adultério do rei. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo que reverenciava João como profeta de Deus. A chance surgiu na celebração do aniversário do rei. A filha de Herodias entrou na sala do banquete e dançou para os convidados. Ela encantou Herodes e todos os presentes. Embalado pelo vinho, prometeu dar-lhe qualquer coisa que ela quisesse. Já orientada pela mãe, foi rápida em responder. Dê-me numa bandeja a cabeça de João o batista. O pedido deixou o rei abalado, mas para não perder o prestígio entre os convidados, viu-se obrigado a concordar. Ordenou que cortassem a cabeça de João e a trouxessem a moça numa bandeja. A jovem, por sua vez, entregou-a à sua mãe. Mais tarde, os discípulos de João vieram buscar o corpo, deram-lhe um sepultamento digno e foram dar a notícia a Jesus. Quando Jesus ficou sabendo do fato, entrou num barco e foi para um lugar para ficar sozinho. Mas não adiantou, porque alguém o reconheceu e a notícia se espalhou. Imediatamente, o povo das cidades vizinhas rodeou o mar da Galileia para ir ao encontro dele. Quando ele viu o povo chegando, compadeceu-se deles e curou os que estavam doentes. Quando estava anoitecendo, os discípulos aproximaram-se dele e aconselharam. Estamos no meio do nada e está ficando tarde. Despede o povo para que eles saiam e consigam o que comer nas cidades. Jesus, porém, respondeu, Não há necessidade de despedi-los. Vocês é que vão dar comida a eles. Mas tudo que temos são cinco pães e dois peixes. disseram, Jesus ordenou, Tragam-nos aqui. Em seguida, mandou o povo assentar-se na grama. Ele tomou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu, orou, abençoou o pão, partiu e entregou tudo aos discípulos. Eles repartiram com o povo e todos comeram e ficaram satisfeitos. os discípulos recolheram doze cestos de sobras e os que participaram da refeição foram cerca de cinco mil, fora mulheres e crianças. Terminada a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Em seguida, subiu a uma montanha onde pôde ficar sozinho e orar. e ali ficou até tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das quatro horas da madrugada, Jesus foi na direção deles andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma! Gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma! Sou eu! Não tenham medo! Pedro, num ímpeto de coragem, pediu. Mestre! Se és tu mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre a água também! Jesus disse, Venha! Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me! gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou-o pela mão e o censurou. Que homem sem coragem! O que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os discípulos que haviam observado tudo de dentro do barco adoraram Jesus exclamando, Não há dúvida! Tu és o Filho de Deus! Concluíram a travessia e ancoraram o barco em Genezaré. Quando o povo soube que ele estava de volta à cidade, espalharam a notícia pela vizinhança e reuniram os doentes que pediam permissão para tocar a orla da roupa de Jesus e todos que a tocaram foram curados. Mateus, capítulo 15 Depois disso, os fariseus e os líderes religiosos saíram de Jerusalém e procuraram Jesus apenas para reclamar. Por que os seus discípulos não levam as leis a sério? Jesus reagiu. E por que vocês usam as próprias regras para não levar os mandamentos de Deus a sério? Deus diz claramente, respeitem seu pai e sua mãe. Diz também, quem desrespeitar o pai ou a mãe será morto. Mas vocês driblam um mandamento alegando que é perfeitamente aceitável dizer ao pai ou a mãe vou ofertar a Deus a ajuda financeira que eu deveria dar a vocês. Assim, vocês se livram da obrigação que tem para com os pais. Vocês anulam a palavra de Deus e a trocam por suas próprias regras. Impostores, a profecia de Isaías a respeito de vocês acertou em cheio. Esse povo faz um grande show dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Eles me usam apenas como desculpa para ensinar o que se adapta ao seu gosto. Dirigindo-se à multidão, ele acrescentou, ouçam agora e prestem bastante atenção. Não é o que vocês comem que contamina a vida, mas o que sai de vocês. Mais tarde, os discípulos lhe disseram, os fariseus ficaram bastante irritados com as tuas declarações. Jesus deu de ombros, toda árvore que não tenha sido plantada por meu pai no céu será cortada pela raiz. Esqueçam-se deles, são cegos guiando outros cegos. Quando um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Pedro disse, Não entendi. O senhor poderia ser mais claro? Jesus respondeu, Você também? Será que não entende? Não sabe que o que se come é digerido no estômago e depois é eliminado, mas o que vem da boca sai do coração. É do coração que vomitamos maus pensamentos, assassinato, adultério, imoralidade, roubo, mentira e calúnia. É isso que contamina. Comer ou deixar de comer alguns elementos, lavar ou não as mãos, isso não tem importância. Dali, Jesus viajou para Tiro e Sidon. Mal chegaram e uma mulher cananeia desceu as colinas e suplicou, Misericórdia, mestre, filho de Davi. Minha filha está cruelmente afligida por um espírito maligno. Jesus a ignorou, mas os discípulos reclamaram. Ela está nos perturbando. Atenda-a, por favor. Ela vai nos deixar malucos. Jesus continuou a ignorá-la, dizendo, Estou ocupado agora com as ovelhas perdidas de Israel. Então a mulher ajoelhou-se diante dele e implorou, Mestre, ajuda-me. Ele respondeu, Não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dá-lo aos cães. Ela foi rápida. Entendo, mestre, mas os cães não comem das migalhas que caem da mesa do dono? Jesus disse, Ah, sua mulher, sua fé é impressionante, pois o que você deseja acontecerá. Naquele momento, a filha dela ficou boa. Depois disso, Jesus contornou o mar da Galileia e acomodou-se num lugar alto, pronto para atender o povo. E eles vieram, milhares deles, trazendo paraplégicos, cegos, mudos, aleijados, todo tipo de necessidade havia ali. e deixando-os aos pés de Jesus para ver o que ele faria. Jesus curou todos eles. Quando viu os mudos falando, os aleijados restaurados, os paraplégicos andando e os cegos enxergando, o povo ficou maravilhado e foi dizer a todos que Deus estava vivo, atuando de maneira tremenda no meio deles. Jesus, no entanto, não havia acabado. Ele chamou os discípulos e disse, Estou com o coração partido por esta gente. Há três dias estão comigo e não tenho o que comer. Não posso mandá-los embora com fome. Vão acabar desmaiando no caminho. Os discípulos perguntaram, Mas onde vamos encontrar comida suficiente para todos neste lugar deserto? Jesus perguntou, Quantos pães vocês têm? Sete pães e alguns peixes? E formaram. Jesus, então, mandou que o povo se assentasse. Ele tomou sete pães e os peixes, deu graças e os repartiu com o povo. Todos comeram à vontade e foram necessários sete grandes cestos para recolher as sobras. Os que participaram da refeição foram cerca de quatro mil, fora mulheres e crianças. Depois de despedir a multidão, Jesus entrou no barco e chegou às colinas de Magadã.